O BPRV, para mim, foi um desafio que todo mundo dizia que não conseguia. E, graças a Deus, eu consegui, junto com a ajuda de muita gente, mas consegui fazer esse projeto. A Maria Fumaça é um projeto que Durão me demandou, o Vantuiu acreditou e eu realmente consegui estar participando disso. Então, tem alguns legados. O projeto daquele jatinho que tem em São Pedro também foi teu? Foi. Foi, né? Isso ali sumiu, só soube daquele projeto no dia que foi buscar avião comigo. O cara gosta de surpresa, cara. Ficou guardado as sete chaves, irmão. Não, porque ele não acreditava. Que isso? Ele não era onde quer, se a Maria não vai para a paz. Mas nós fechamos a estrada toda, nós demoramos três horas para trazer a da Maria para botar ali. É, porque não é onde para você andar com aquilo, cara. É, e aquele é de verdade, irmão. É. Esse avião, eu fui para Brasília com o ministro da Marinha. Tive várias reuniões com o almirante, Logan, na época. Pintamos o avião, reconstruímos o avião todo. É porque isso que eu falo, é novinho. Novinho. Tem até um piloto lá dentro. Isso ali, isso ali, isso ali, olha só, não só isso ali, mas eu lembro com o Chumbinho, a luta que foi para a gente conseguir os recursos, para a gente fazer aquele calçadão. Porque a gente não tinha dinheiro, a gente recebia 460 mil de rode, cara. Caramba. Só que a gente não gastava. Porra, 20% ficava guardado. Quando chegou no final, nós tínhamos quase 2 milhões. Nós fomos para o Pezão, ele conseguiu o resto e conseguimos fazer aquilo. E acho um dos maiores legados do nosso governo foi aquele calçadão ali de São Pedro.